Campeonato gaúcho no Beira-Rio Internacional e Juventude que marcou primeiro, Omar chegando com decisão na pequena área. Empate do Inter, Silvio bateu forte, o goleiro largou e Geraldão continuou, 1 a 1. O gol da vitória do líder do otogonal final do campeonato, Beto, mandou na trave com estilo, Mauro Galvão marcou na sobra, Inter 2, Juventude 1.